Jornal da Manhã O que você é louco? O que você é louco? Então, não tem aí não. A dele já é mais com essas aí né? Essas aí são 8 segundos, a do PRG é força livre. Vai apertar a pommada diabo! Vai, sacando? Olha! O microfone ficou com barulho de cortador de grama do caralho. Hã? O microfone ficou com barulho de cortador de grama do tempo, não é? Tá louco! Deu da ver que não é muito o que é da minha carta falando isso aí. Nossa! Que surpresa! Tá louco! Tem vontade de encher a gente também. Ah, tava com as luzes acesas? Aí o primeiro funcionou. Aí o outro encosta na segunda e o outro também. Agora já vai liberar. Ah, que bom! E aí? Que bom! E aí? Oi! Oi! Oi, tava... Ó lá, está vendo? Não vou ter fácil passar. Passou errado. Uma só, tá vendo? Agora o outro também vai pro próximo, ó! Deixa eu ver pro próximo. Agora o outro também ali no segundo pico, lá, ó.' Já foi Bota pra acender azul, você não pode alinhar Aí chega Tá acesa, seu casu também pode ir Olha o primeiro Segunda, já vai botar Rafael, segundo dia Por favor, por favor, casinho Ah, capeta Vai aí Vai aí Se o vulcão não errar Se o vulcão ele sai sambando nenhum E aí Zulub Cabr Ras E aí Música 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 Música